Todo mundo tem um motivo pra ir à luta, e esse é o meu Melancia e quem? Atamina! Fragas, produções, pelos meus filhos faço Eu faço tudo, pela família eu faço Eu faço tudo, se for passando um bagageiro Eu faço tudo, se for passando um sabadeiro Eu faço tudo, pelos meus filhos faço Eu faço tudo, pela família eu faço Eu faço tudo, se for passando um ador Eu faço tudo, se for passando um achador Eu faço tudo Já fui filho e não deixei de ser, mas hoje vou falar como pai Muito obrigado meu pai por me pôr na terra, eu também sou pai Ter filho é uma benção de Deus, por isso eu luto pelos meus Acredito e luto com fé, que é pra nunca ver os a sofrer Percorro distâncias a pé, não importa o quanto vai doer Motivo que me mantém vivo, são meu grande incentivo Juro que depois nunca me livro, é minha obrigação Trazer pão pra vossa alimentação, mas não vivemos só do pão Também vou dar educação e pedir a Deus pela proteção Na biu biu, na biu dano Na biu biu, na biu dano Pelos meus filhos faço Eu faço tudo, pela família eu faço Eu faço tudo, se for para ser um zondeiro Eu faço tudo, se for para ser um pedeiro Eu faço tudo, pelos meus filhos faço Eu faço tudo, pela família eu faço Eu faço tudo, se for para ser segurança Eu faço tudo, se for pra bombar na limpeza Eu faço tudo Diariamente a minha rotina tá na via às 5 da matina Até pedale mais pedale, mesmo a pé não é devina Caminho com a força divina, pós-trabalho e dinheiro combina Compro birra pra revender Se não tá dar certo, mas é compra aquilo que mais tiver a render Por eles eu viro ambulante Dombai até quem tá no volante Arrisco a vida pelos putos Porque o nosso tempo aqui é curto E quando o trabalho dá fruto É com os mesmos putos que eu desfruto Na biu biu, na biu dano Pelos meus filhos faço Eu faço tudo, pela família eu faço Eu faço tudo, se for para ser um coveiro Eu faço tudo, se for para ser um pedeiro Eu faço tudo, pelos meus filhos faço Eu faço tudo, pela família eu faço Eu faço tudo, se for para ser valideiro Eu faço tudo, se for para ser mototeiro Eu faço tudo É isso mesmo, e quando houver vida, mano, vai a luta Faz alguma coisa bem, mas até tem, sem passar por cima de ninguém Confirma Jairo de Mel, Joelso, Lidia, Nia, Lu Quem tem família sabe disso, e quem não tem, alguém luta por ele PSK, produtora Playlist, DJ Mona, DJ Piloso, Placa 99 Os Mana Grifeira, Caso Misha, Família Jorge, Família Bastos DJ Fragoso, faça a sua parte, que eu já fiz a minha, na Beauty E aí E aí